Será que a sorte virá torrer aleijos Fazendo pão da manhã, assado queijo Ou talvez um beijo meu Peço aliviar Passar um par Resto do dia Fazendo pão da manhã Meu beijo Fazendo pão da manhã Me enxergar Eu do fogo Meu, meu, meu Quanto vou Um beijo meu Um beijo meu Newt efe Minimjä Minim banana Minim Minim Obrigado.